Quero ver uma série, me indica. O que tem de novidade no Spotify, no Deezer, por aí vai. Oh, yeah, baby. Você sente que você foi mal compreendido em alguma medida? Olha que paisagem. Ah, eu sou dessas, viu? Tudo bem, você vem sempre aqui. Minha vida é medicina. Minha vida é medicina.